Aqui no cemitério Parque da Paz, Parque da Paz não, minto, cemitério metropolitano, né? Bem próximo aqui ao Ossoares. Às vezes eu digo, a pessoa quer ser muita coisa na vida, muita gente por aí, né? Não digo meu caso, nem caso da minha família, mas tem muita pessoa aí, quer ser muita coisa na vida e acaba aqui, ó. Aqui tem um rico, tem um pobre, tem um rico, tem um pobre, tem um magro, tem tudo, entendeu? Então não adianta a pessoa querer ser o que não é. Mostrar uma coisa que não é, querer passar por cima das pessoas. Então aí, ó, tem empresário junto com pobre, pobre com gordo, negro com branco, um feio bonito, entendeu? Com alto, baixo, tudo tem aqui, ó. E pra mim é o único lugar do mundo que tem paz, é aqui na igreja. Aqui realmente tem paz. Olha o silêncio do lugar, entendeu? Só um aviso pra vocês aí, que querem ser muita coisa, ó, vocês vão parar aqui, meu irmão. Que a única certeza que você tem na vida é que você vai morrer. A única certeza que nós temos na vida é que a morte nasce com a vida. Quando você nasce, dá o primeiro choro, já sabe que vai morrer um dia, entendeu? Então não queira cagar os outros, nem passar por cima dos outros, não, que isso aí... O final é aqui, ó. E aí você não leva nada. Você tá vendo algum carro aí, alguma joia de valor, algum tesouro? Eu não tô vendo nada disso. Empresas, roupas chiques, perfumes, eu não tô vendo nada disso, entendeu? Não tô vendo nada disso aqui. Então você não leva nada. Se for um cemitério qualquer aí, até só a dentadura leva, se tiver dentro de ouro. Entendeu? Então fica, baixa a bola aí, que não tem essa. Que é o lugar eterno. Agora vamos aqui, hoje é o aniversário do meu irmão, se ele estivesse vivo, né? Foi um cara bacana. E, felizmente, moramos num país que tudo dá em pizza, né? Tá, e fica aí o aviso aí pra vocês aí. Espero que nesse dia aí de quinta-feira vocês, né, tenham noção do que eu tô falando aí. Valeu!